Música Bom, acabei de participar aqui do programa do Porchado, meu amigo Tá bem, não vou dizer que ele tá mal, que ele não sabe ainda apresentar Ele sabe, ele tá começando, tá engatinhando nessa estrada bonita Que um dia talvez ele vire o que? Um Silvio Santos Talvez ele vire até um Rodrigo Faro, quem sabe Ele tá melhorando, ele tá legal, ele tá bacana Um beijo, Fábio Música 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 Música